A deputada Manoela tem razão quando ela diz que o comunismo ou o marxismo cometeu erros, equívocos. Eu chamaria de crimes, de atrocidades, afinal foram 100 milhões de mortos na história mundial. A candidata à prefeita Manoela Dávila foi minha colega deputada estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E naquela época ela defendeu o partido dela, comunista, dizendo que em outros países tinha cometido erros. Erros. 100 milhões de mortos pelo comunismo não são erros. São vidas ceifadas por atrocidades, crimes. Não dá pra passar pano pra isso, certo? Dá uma olhadinha e lembre-se bem disso na hora de dar o seu voto. Acompanhe comigo. A deputada Manoela tem razão quando ela diz que o comunismo ou o marxismo cometeu erros, equívocos. Eu chamaria de crimes, de atrocidades, afinal foram 100 milhões de mortos na história mundial. Mas a deputada Manoela tem razão quando diz que cometeu em outros países e também em outros tempos. Eu acrescentaria que o comunismo e o marxismo continuam cometendo erros, equívocos, na verdade, crimes, atrocidades, nestes tempos e em países que ainda existem, como Cuba e Coreia do Norte. Cabe nós, cabe nós, não permitir que esses erros, equívocos, na verdade, atrocidades, crimes, ocorram nesses tempos e no nosso país. Viu só? Pense bem em quem você vai votar no próximo dia 15 de novembro. Pense bem em quem você vai votar no próximo dia 15 de novembro. Pense bem em quem você vai votar no próximo dia 15 de novembro.